Salve Nossa Senhora, é importante compreender com quem tu caminas. Muitas vezes os desafetos estão muito próximos, mas se faz necessário as convivências justamente para se harmonizar as energias. Existe a permissão de Deus para que estes desafetos caminem juntos? Quando tu sentir algo que te incomoda demais quando tu estás próximo de alguém, é importante tu refletir sem querer se aprofundar na intimidade do outro, mas apenas refletir o que eu vou aprender com esta convivência que hoje está me incomodando. Ali tu vai trabalhando o conhecimento principal de ti mesmo, para tu poder saber lidar com esta energia, com esta vibração, sabendo-se harmonizar. Se assim tu agir, tu vai percebendo na grandeza maior em ti, onde a energia do perdão vai vai prevalecer em teu sentimento, mesmo sem tu não conhecer, mesmo sem tu conhecer profundamente o porquê daquele sentimento, daquela repulsa. Mas ali tu sabe que há um pequeno desafeto, mas se tu trabalhar a energia do Cristo que há dentro de ti, fortalecendo o melhor do teu sentimento, tu vai percebendo que tu vai começar a sublimar toda esta energia e vai se fortalecendo. não deixando que a convivência se torne dolorosa, mas acima de tudo um aprendizado muito grande. Tu vai aprendendo e tu vai também ao outro ensinando, porque muitas vezes é recíproco o que o outro também sente de ti, mas este também o espírito ali encarnado está inconscientemente chamando a atenção de ambas as partes que precisam perseverar no bem. O íntimo, lá no fundo diz, de eu preciso me harmonizar. Quando este sentimento, teu coração tocar, faça uma oração. Rogue a nosso Senhor e a nossa Senhora, que cuide dos melhores sentimentos vossos, para que os maus sentimentos possam ser afastados de vós. Assim vão se harmonizando e vão resgatando os débitos do passado com sabedoria, sem criar novos débitos, sem aumentar ainda mais o karma. As convivências são necessárias, assim tem que ser, para que todos possam se harmonizar, para que todos possam juntos evoluir. Então é importante que olhem-se mais uns aos outros, compreendendo a necessidade de viver em harmonia, para que possam evoluir juntos, plantar boa semente, para que lá na frente possam colher bons frutos. Se hoje a colheita não está tão satisfatória, é porque assim tu fez no passado, não cultivou boa semente, mas tu não deve ficar olhando a este passado, olha o teu potencial, o potencial de tu se preparar para tu melhorar, para tu poder cultivar melhor a terra, plantar boas sementes. Aonde está esta terra fértil? O teu coração, o teu espírito, que veio a cá para evoluir, aceitou reencarnar para evoluir e aceitou quem está contigo hoje a caminhar. Então é importante não desprezar jamais os relacionamentos. Mesmo que hoje está difícil, procure se harmonizar. Vai cuidando dos teus sentimentos, do teu estado de vibração, dos teus pensamentos. Melhore em ti aquilo que tu quer melhorar do outro. Seja o exemplo em ti da melhora que tu espera do outro. Porque se tu ficar só esperando do outro, será que o outro também não está esperando o mesmo de ti? Mas serão dois polos negativos e não vão se harmonizar. Então é importante buscar esta reflexão. Assim, tu vai se harmonizando com quem está contigo e tu vai evoluindo. Não mais plantando carmas para o futuro. Não o futuro distante, mas o amanhã mesmo. Porque o que tu faz hoje, que não vem trazer nenhum benefício para ti, esse, traz um desequilíbrio. Aí tu vai ficar com muita angústia no coração, com a mente em desequilíbrio. Isso começa a desequilibrar tudo em tua vida. Então comece a se harmonizar com aqueles que hoje tu julgas ser os teus desafetos. Mesmo que não vivem no mesmo teto, mas estão ligados energeticamente por questões do passado que precisam resolver e se harmonizar. Peçam a Deus sabedoria, que assim será feito. Deus falará por vós. Deus colocará em vossa mente, em vosso coração, o que vai falar, qual atitude tu vai ter para tu poder se harmonizar. Sejam um com o Pai, quando tu for um com aquele que está junto de ti. Deus bendiga a todos. Muitas graças.